A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A disputa pela paternidade da obra da ERS 717 em Tapes está ficando acirrada. O importante mesmo é que, com o esforço conjunto, mesmo que individual, de cada político, a obra saia do papel e seja realmente realizada para reduzir o problema dos tapenses que usam a rodovia para ir para qualquer outra cidade. A disputa eleitoral faz parte do Estado Democrático de Direito em que vivemos, mas o bom senso e a coletividade é mais importante do que a disputa pelo poder. Se não houver união e esforço conjunto, não há possibilidade de uma comunidade crescer. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.